Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais esse vídeo. Dessa vez vou estar ensinando como ativar ou desativar o seu, esses ícones aqui nos aplicativos, tipo assim, essa quantidade de 99, mais de 99 mensagens aqui, então tem como ativar ou desativar essa função aqui para mostrar essas quantidade de mensagens que tem no aplicativo, nesse selo aqui. É muito simples, vamos lá, você vai segurar a tela inicial no local que não tem nenhum aplicativo e vem aqui ó, calculações da tela inicial. Depois você vai vir aqui ó, em selo de não lido, aí vai ter duas opções, no caso vai ser SMS, que é o tutorial desse vídeo aqui, se tiver desativado não vai aparecer mais aqueles selos aqui ó, e se você ativar, aí vai aparecer os selos aqui, se tiver mensagem não lida, né? Muito simples, né gente? Então se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos, cuidar cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então tchau e até a próxima! E aí